Isso é muito importante, esse trabalho que o Caprião faz, de colocar o nome do produtor igual o meu. Tem um nome, igual o segundo ano consecutivo de café especial. Pra falar a verdade, é a primeira que eu tô vendo, né, que dá esse reconhecimento pro produtor. Ela valoriza o produtor, né, tem muitas cooperativas, pode ter até fazer, vender um café especial, mas deixa de lado o produtor, né. A Coca-Trel, ela incentiva cada vez mais e leva o nome do produtor junto. Quando eu cheguei na Coca-Trel, eu fui ter acesso ao café especial. Aí abriu uma janela enorme, né, uma cara assim, eu já vi, comecei a ver aquilo que eu vi na teoria, né. Aí já consegui sentir na prática. É, muita satisfação, muita gratidão, né, enorme, muito gratificante. Gratificante.